Leila declarou o imposto de renda bem antes do prazo para não ter dor de cabeça. A maioria das pessoas acabam deixando e aí o sistema da Receita fica muito pesado para receber todas essas informações, então quanto antes a gente mandar, mais tranquilo a gente fica. Antecipar o procedimento acaba sendo uma importante precaução, já que nenhuma informação pode ser deixada para trás na hora de declarar. A Receita Federal a partir de junho, ela só libera os lotes de restituição do imposto de renda e quem entregou com antecedência tem prioridade no recebimento desses lotes. Para quem tem imposto a pagar, há a possibilidade de um planejamento. Se você entregar com antecedência, você pode se planejar para poder fazer esse pagamento do imposto. São obrigados a declarar o imposto de renda em 2015 quem teve rendimentos superiores a R$ 26.816,55 no último ano. Os contribuintes que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis no recebimento e que somados ultrapassam os R$ 40 mil. Pessoas que lucraram mais de R$ 134 mil na atividade rural. Quem em qualquer mês recebeu alienação de bens ou direitos sujeito ao pagamento de impostos ou realizou operações de bolsas de valores, de mercadorias, de futuro ou semelhantes. E os que tiveram até o ano passado posse ou propriedades de bens que ultrapassou os R$ 300 mil. A Receita Federal já disponibilizou os programas virtuais para que os contribuintes possam fazer a declaração do imposto de renda deste ano com tempo de sobra. A declaração pode ser feita até o dia 30 de abril. Ou seja, são quase dois meses para reunir as informações necessárias, prestar contas e não deixar para a última hora. Para facilitar ainda mais a vida do contribuinte, desde o ano passado, a Receita Federal oferece a opção de enviar a declaração por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração até o dia 30 de abril deverá pagar uma multa de R$ 165,47, valor mínimo, variando de 1% a 20% ao mês do valor do imposto devido. Apesar das facilidades oferecidas, muita gente encontra empecilhos. Nessas horas, os contadores trabalham em dobro. O volume de declarações nessa época do ano aumenta, principalmente na segunda quinzena de abril, que aí nós temos que trabalhar, às vezes, depois do horário, deixamos de almoçar, trabalhamos sábado, se houver necessidade, trabalhamos nos domingos também, para justamente entregar no dia 30 de abril. O volume de trabalho que eles têm, você vai chegar lá no dia 29, no dia 30, falar, eu tenho uma declaração de imposto de renda para ser feita. Então, o que vai acontecer? Você vai estar colocando em risco um atraso na sua entrega.